Salve galera, do Clássico Planet na área com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day, e galera, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal, hoje a gente está aqui com as armas novas, acabei de gravar um vídeo bem legal aí, mostrando como é que elas funcionam, então se você está chegueando no canal através deste vídeo aí, acompanha o vídeo anterior que vai estar na playlist, completa aí para você acompanhar, e é o seguinte galera, eu sei que eu não vou conseguir passar esse boss aqui não, principalmente com essas armas aqui, aqui a gente precisa de muito mais coisa para poder estar passando ele, mas eu quero ver como que a gente vai suportar ele aqui, como que vai ser, eu estou com o protocolo ativado aqui do bunker, do laboratório, e esse boss já é overpower, sem estar com o protocolo ativado, agora imagine com o protocolo ativado, vamos ver se essa arma aqui, e a gente não consegue acertar ele, mesmo em uma distância considerável, a gente vai ter que fazer aquele esquema aqui, certo, vamos ver se ele é boa de longe, o problema não é nem ela ser ruim, o problema é os outros carinhas que vem junto com ele, vamos já encher aqui, toma, agora que a coisa fica feia, toma, são muitos desses aqui que tem que fazer eliminação, toma, Beleza, 49, é que tá bom, opa, tem que tomar cuidado, Beleza, até aqui tá fácil, beleza, toma, agora quando vinha aqueles, Isso aqui dá pra gente fazer eliminação dele de longe, ó, certo, beleza, tranquila, vamos ver até onde a gente consegue descer a vida dele, ó, o que? Bola, agora já começa a ficar difícil a coisa, tá, opa, vamos ver se tem sonador aqui, e o ruim que tem que parar, ó lá, ó, já não demos conta, morreu, morreu, maluco, barato, é muito insano, vamos mais uma vez aqui? Beleza, galera, vamos mais uma vez aqui pra ver se a gente tá, se a gente estiver um pouco mais longe, agora vou usar só o ressonador, tá, Mais ou menos no boss aqui eu só vou usar ele, Beleza, Vamos ver se dá pra gente poder tá recarregando ela, né, mano, que barato é louco aqui, Vamos lá, chamo de novo, Mano, esse boss aqui é fácil demais, tá, galera, O problema mesmo é aqueles parasitas, mano, não tem outra, tá, o problema é esses parasitas, Vou tentar bater de frente aqui, ó, Ih, não vai dar não, morri, não dá não, não dá não, beleza, Mas só pra mostrar aí pra vocês como é que funciona mais ou menos essas armas aí, mas o barato é louco, ela é lenta, Aquele, aquele, a gente tem que parar pra recarregar ainda, né, e é tenso, comenta aí pelo menos no boss sabe que pelo menos nesse que o barato é louco, tá, com o protocolo ativado aqui, Eu decidi trazer esse vídeo pra vocês pra mostrar como é que ela funciona, tá certo que com o tempo a gente vai ganhando mais experiência aqui no protocolo ativado, beleza, comenta aí o que você achou, um grande abraço e fui! Tchau, tchau! Legenda por Sônia Ruberti